Oi gente, bem-vindos ao canal Rosatins. Lauren Prota faz um desabafo de mãe e vai para a casa de seus pais, para eles ajudarem a cuidar de Liz, pois ela está doentinha. Acompanhe no vídeo e se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada dessa família e deixem o like e vamos ao vídeo. Bom dia, bom dia, bom dia, passando parada bom dia para falar que o que mãe é um bicho besta, aí ó, ó a mãe da criança, é unha, é camisa, mãe é um bicho besta. Um pedaço de biscoito aqui tá com o meu café da manhã, creme crato, com o meu cafezinho. Gente, que noite hein galera, que noite. Meu pé tá bem dolorido, porque eu tô, Liz tá muito, muito maiorzinha assim né, muito dengozinha e aí ela quer toda hora mamãe, 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 vai, 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 e aí fica no meu colo, e aí galera, o peso no meu pé, meu amor. Bom, mas é isso né gente, não tem muito o que fazer, mamãe, a gente não aguenta ficar assim, segurar nosso neném, e eu tô aqui aguentando a dor do pezinho, daqui a pouco ele fica bom. A gente vai pra casa de meus pais, pra eles me ajudarem um pouquinho hoje, porque como eu estou falando, eu não tô podendo ficar muito com o Liz no colo, enfim, algumas ações assim, eu não consigo fazer por conta do meu pé, que tá recém infiltrado né, então tá bem roxo, bem dolorido. E... Calou viu? Enfim, mudei de assunto né, a gente tá cuidando de Lilica, vou fazer agora uma lavagem nasal e desejo em sorte nela. E... estamos cuidando, só que a noite piora muito né gente, essa criação, até a gente que é adulto mesmo, quando começa a anoitecer, pra mim pelo menos, começa a ficar mais congestionada, mais agoniada, a tosse chega. De dia ela tá super ativa, mas na noite ela fica mais dengozinha. Agora é só os dias mesmo, pra melhorar. Domingão abençoado pra nós hein, já já apareço aqui, pra ajeitar as coisinhas, pra gente ir pra lá. Pra onde a gente vai agora? Uau. Ver o Uauau? Ver Gute? Miau? O Uauau e o Miau? Casa de vovô e de vovô, é? É. É, vamos então. Bora. 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 Deixa ali, deixa ali, deixa ali, deixa ali, deixa. É Gute, é Gute, é Gute, é Gute, é Gute, Mãezinha, é Gute. É Gute, é Gute, deixa eu machucar não, machucar não. Vem aqui, vem ali, Liz, vem aqui, ela gosta de Gidinha. É Gidinha aí. Como é que o Sapinho faz? Uibe, uibe. Como é que o Sapinho faz? Uibe, uibe. Riff, please. Uibe, uibe. Quem é o Mickey? É, e aqui a Amine. Amine, Amine, Amine. Amine tá dançando. Dança igual ela, dança. Amine tá dançando. Dança igual ela, dança igual a mim. Amine tá dançando. Domingo de Maresia, aqui na casa dos meus pais. Pé pra cima. Temos aqui com Lilica. Ela tá bem ativa, gente. Só tá com secreção, né? Acho que a gente vai ter que fazer outra fisioterapia respiratória nela hoje. E é isso, Maresia, que eu adoro ir pra casa dos meus pais. Ficar de boa. Vou assistir um filminho. Daqui a pouco Lilica dorme também. Ficar com a minha mãe ali. Chorar assim. É simplesmente incrível como o amor, o cuidado e até o estilo podem ser transmitidos de mãe pra filha. Não é mesmo? Minha mãe sempre me ensinou a celebrar cada momento de forma... Mãe, vem ver o au-au, mãe. Vem. Vem. Acabou de acordar. Au-au-au. Vovô. Au-au-au. Au-au-au. Aqueles cachorros que eu tô fazendo a segurança, hein? Ó. Você não vai falar com o au-au, não? É, mãe. Aqui, au-au-au-au-au. Aí não. Não. Aí que tá com ciúmes. Vai lá, Indinha, aqui no molde, vá. Indinha, pega aqui, Indinha. Pega assim, ó. Olha, Indinha aqui, ó. Olha, Indinha, pega. Pega Indinha, mãe. Indinha não morde, não. Pega Indinha, pega. Ó. Ó. Aí, olha. Aqui, aqui. Aqui, ó. Indinha tá com medo, Indinha tá com medo. Aqui, Indinha. Aqui, aqui. Aqui, pega, pega. Pega, pega. Pega. Assim, assim, ó. Dois. Assim, ó. Pega assim, ó. Oi, filha. Oi, filho. Oi, ó. A gente aqui me dá uma nostalgia essa pizza aqui, que eu ainda morava na casa de meus pais, e a gente pedia sempre pizzalinha. Ó. Uma delícia, porque eles fazem com queijo vegano pra mim, ó. É muito gostosa. E eu não fico mal de alergia. E também fazem pizza normal. Ela fica, mamãe, 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 tem tudo. Difícil. Ela vai ficar bem. Tá tudo certo. E o pior que eu não consigo segurar lá no colo, porque meu pé dói, né? Só um desabafo de mãe.